Com relação ao transporte público, existe uma determinação da Prefeitura de Aracaju para a redução da frota, mas hoje no início da manhã, muita gente foi pegar o ônibus do transporte público, principalmente aqui na capital, na grande Aracaju. Temos Samara para falar sobre essas informações? Temos sim. Samara Fagundes, infelizmente as imagens que a gente viu foram, muita gente nos ônibus, lotados os ônibus. Pois é, Ricardo, muitos ônibus, inclusive, foram registrados com superlotação e a gente tem as imagens encaminhadas pelos telespectadores no ônibus da linha Marcos Freire 2, teve também registro de fotos da linha Fernando Collor Dia. Então, diversos ônibus teve registros de superlotação, essa aglomeração de pessoas está terminantemente proibida e há uma grande preocupação de todos quanto a essa situação que você vê aí. Isso foi na manhã de hoje, Ricardo. Então, nós buscamos informações junto a CETRANSP, informou que sim, estão operando com 70% da capacidade, mesmo aí considerando queda de passageiros, que foi a determinação de reduzir os ônibus na capital sergipana. Isso está no decreto do município de Aracaju. Mas, por sua vez, o que se esperava é que houvesse realmente a redução de pessoas circulando na cidade, o que não aconteceu nesta segunda-feira. E na sexta-feira houve uma queda de 53% e final de semana, claro, como é comum as pessoas não saírem de casa, houve uma redução aí de 68%. Era esperada que essa redução na segunda-feira, mas, pelo visto, não aconteceu. E aí, diante dessa realidade registrada e encaminhada aos órgãos responsáveis, o CETRANSP, junto com a SMTT, vão remanejar esses veículos para atender à necessidade da demanda, conforme, então, a localidade. O setor de transporte, ele deve seguir aí desenvolvendo ações preventivas neste momento de pandemia do Covid-19. Mas isso, essas imagens, não devem acontecer, não é, Ricardo? Pois é. Aí é uma questão de, agora, ajuste. É uma sugestão que vamos dar para esse MTT de Aracaju, para o prefeito Edivaldo Nogueira. Eu sei que ele acompanha o balanço geral, algumas cidades, algumas capitais determinaram que os ônibus, que os passageiros, os ônibus só saiam com os passageiros sentados, para evitar isso daí, ó. Isso foi hoje pela manhã, aqui em Aracaju, na Grande Aracaju, na região de Socorro e outras localidades. A gente recebeu vários vídeos, não tem como colocar. Aí a pergunta que a gente faz, para ver se há um ajuste nesse sentido, porque aí, ao invés de reduzir a frota, seria mais interessante aumentar para que as pessoas pudessem andar sentadas, para evitar a superlotação. Mas aí é só uma sugestão, Samara Fagundes, que a gente está encaminhando para a Prefeitura de Aracaju e para esse MTT de Aracaju. A gente vai continuar fiscalizando. Eu sei que o Ministério Público também está fiscalizando tudo o que está acontecendo. E eu sei que a Prefeitura, o Prefeito e todos os demais gestores públicos estão atentos para evitar o máximo a proliferação desse vírus. Samara, obrigado. Tem mais informação? Pois é, Ricardo. Só para reforçar que, nessa nota, eles informaram que vão, sim, avaliar o remanejamento, CETRANSP junto com o SMTT, para que isso não aconteça e possa atender o decreto, que é de pessoas sentadas. O que não foi visto aí nessas imagens. Ricardo.